Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTHOKY, estamos aqui hoje galera com uma super luta de MMA, Sakuraba contra John Jones, uma luta épica para todo fã de MMA, Sakuraba é uma lenda, é um herói para todo fã de MMA, inclusive para mim mesmo, é um mito né, e essa luta aqui estou postando no canal, agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está curtindo os eventos do FUTHOKY de MMA, todo mundo que está curtindo as simulações, agradeço demais a todos vocês galera, dia de hoje aqui está espetacular no canal, muito obrigado a todos, sejam bem-vindos ao FUTHOKY, o canal que joga ao vivo, toda terça, quinta, sexta e sábado, às 10 horas da noite, e aqui no FUTHOKY além de muita luta, muito sangue, suor e porrada, a galera também encontra muito futebol, transmissões ao vivo de futebol, aqui tem o campeonato brasileiro de futebol virtual, a maior competição do YouTube, também acontece no canal FUTHOKY, canal parceiro aqui do FUTHOKY, esse campeonato brasileiro, tem muita luta, muito futebol, também para a galera que curte animes, tem Cavaleiro Zodíaco, tem sugestão de jogos que eu gosto muito e indico para a galera, tem jogos de corrida, aqui no FUTHOKY é tudo feito ao vivo, sejam bem-vindos todos, aqui é o canal da galera, esse canal todo mundo está liberado para trocar uma ideia, aqui a gente conversa ao vivo com todo mundo, venho fazer parte aqui das transmissões ao vivo, toda terça, quinta, sexta e sábado, às 10 horas da noite, e se vocês quiserem lutas de MMA aí, tem também os eventos do FUTHOKY, ontem teve um baita evento simulando o evento 198 aqui no canal, tem as simulações, tem o modo carreira com o Sissoko, o mito Sissoko, no UFC, assistam aí galera, está tudo nas playlists do canal, e vamos que vamos galera, hoje, Sakuraba terá um duelo épico pela frente, e terá nada mais, nada menos que John Jones, numa luta homérica galera, essa luta foi sensacional, eu estou postando ela aqui para a galera, estava com ela aqui guardada no canal, mas eu acho que a galera merece, a galera merece muita porrada, domingão à noite, a galera pirando o cabeçal no FUTHOKY, chame os amigos, chame a galera, chame até a vovozinha, meu amigo, e venha participar das transmissões ao vivo, vamos lá, começa a luta, Sakuraba contra John Jones, vocês podem olhar o estado do octógono, o octógono está nesse estado aí, porque já teve lutas antes, e vamos lá, Sakuraba é a zebra total para esse combate, e ele vai ser muito difícil vencer o John Jones, vamos ver o que bicho dá, John Jones é o campeão mais jovem da história do UFC, tem também o maior alcance da história do UFC, é uma lenda viva também, John Jones é a lenda do passado contra a lenda do presente, já está sentindo ali o nosso querido John Jones, já está sentindo o rosto ali, vamos lá, vai jebeando Sakuraba, John Jones tenta pôr para baixo, Sakuraba faz o sprawl ali, tenta a guilhotina Sakuraba, vamos lá, muito complicado encaixar uma guilhotina no começo de luta, quando o adversário ainda está com a resistência em dia, escapou ali o John Jones, é meu filho, respeite o mito, respeite a lenda Sakuraba, John Jones, vamos lá, esse aqui é o UFC 2, jogaço, estou jogando aqui diretamente dos estúdios do FUTHOKY, pirando o cabeção na galera, no Playstation 4, e vamos lá, trocação franca entre os dois, é dois caras, sangue no olho ali, e vamos lá, Sakuraba, teve grandes guerras na carreira, é um cara que, é um dos caras mais raçudos, que o MMA já conheceu, além de muito técnico, excelente grappler, ele é um cara muito técnico em pé, muito criativo, Sakuraba é imprevisível nas lutas deles, põe para o chão John Jones, é John Jones, vamos lá, vai para a meia guarda ali, posição de 100kg o John Jones, agora sim a meia guarda sai por baixo, Sakuraba, vai para a posição de mochilada, toma manjubada na orelha, vamos lá Sakuraba, vamos lá, o mundo torce pelo Sakuraba aqui no FUTHOKY, vamos que vamos, está ali no chão do John Jones, repõe a guarda ali, e vamos lá, Sakuraba sabe que é uma posição ruim para ele, o John Jones dá bastante cotovelado por dentro da guarda, e vamos lá, volta a luta em pé, e o couro vai comendo aqui no FUTHOKY, mais uma tentativa de pôr para o chão, John Jones fica ali no spawn do Sakuraba, vamos lá Sakuraba, hashtag vai Sakuraba, puta que pariu, vamos lá, FUTHOKY o canal mito, FUTHOKY o canal que joga ao vivo, quem sabe joga ao vivo né galera, quem sabe joga na hora, aqui não tem videozinho editado, vamos que vamos, toda terça, quinta, sexta e sábado, às 10 horas da noite, para quem curte luta, para quem curte futebol, para quem curte corrida, FUTHOKY o canal da competição, vamos lá, Sakuraba já está ali todo ensanguentado, não é novidade, não é novidade, Sakuraba eu acho que ele nasceu ensanguentado, ele passa o dia todo ensanguentado, porque toda a luta dele é uma verdadeira guerra, vamos lá, jebe esquerda, direita ali, Sakuraba vai jebeando no rosto do John Jones, vai estragando o rosto do americano, vamos lá, está cansado agora o John Jones, tenta encaixar um chute ali no rosto, Sakuraba no chute alto, vamos lá velho, é muita raça para um cara só, vamos que vamos velho, FUTHOKY é raça galera, FUTHOKY o canal que não desiste nunca, olha lá, jebe jebe direto do Sakuraba, belíssima trocação, o octógono está ali todinho ensanguentado, vai ser interditado pelas vigilâncias sanitárias, esse octógono está totalmente imundo, e vamos que vamos, olha o Sakuraba, o John Jones vai ter uma dificuldade na aproximação, uma característica desse jogo é essa, você tem que jebear bastante para manter a distância, e o Sakuraba além de perder na estatura, perde na idade, perde também na trocação, a única coisa que o Sakuraba na minha opinião é melhor que o John Jones, é no quesito mental, o Sakuraba realmente é um cara muito inteligente, e o John Jones é um cara ainda que precisa de mais frieza na hora das lutas, vamos lá, o Sakuraba além de muito frio, é muito técnico também, vai achando o rosto do americano, e vamos lá Sakuraba, vamos lá velho, está encurralado ali o John Jones, está sentindo o rosto dele, está sentindo o rosto dele, está marcado ali, vai ter que passar por uma lanternagem o John Jones no rosto, e agora tenta levar a luta para o chão, Sakuraba faz o sprung, os dois atletas ensanguentados, foot rock o canal que a guerra acontece, vamos lá velho, que luta hein, olha lá, vai tentando escapar por baixo o John Jones, Sakuraba tenta encaixar a finalização, não consegue, tem o pescoço livre ali, bobeou Sakuraba, vamos lá, vai no ground and pound ali, vai tentando machucar o americano, tem uma poça de sangue ali no octógono, foot rock é isso galera, foot rock é guerra mano, vamos lá, o lugar certo para quem curte MMA, o lugar certo para quem curte um bom futebol também, aqui no foot rock tem lutinha para frente velho, aqui não tem lutinha agarrada não, aquelas coisinhas aqui um fica em cima do outro, agarradinho, não velho, aqui é a luta para frente, aqui são grandes trocações, finalizações, grandes nocautos, tá ali o Sakuraba, tá mostrando ali os melhores momentos né, e olha lá, teve a chance o Sakuraba da finalização, não conseguiu infelizmente, muito bom hein minha filha, muito bom, tá com o farol aceso aí minha filha, manda um like aí galera, vamos lá velho, manda nos comentários aqui, a gente troca ideia com a galera, segundo round, Sakuraba e John Jones, vão se matando os dois no octógono, numa batalha épica, grandes lutas do MMA aqui no foot rock, vamos lá, John Jones e Sakuraba, eu queria muito ver essa luta hein, queria muito ver essa luta, John Jones no auge contra Sakuraba no auge, o auge do Sakuraba foi ali nos anos 90 né, durou por volta ali de 2000 até 2002, por aí, depois disso o Sakuraba entrou em decadência, mas ainda assim continuou lutando em alto nível, olha o Sakuraba, põe pro chão o americano, um golpe de judô ali o Sakuraba, vai pras costas do americano, não tem sossego, John Jones entortou o cachimbo no foot rock o John Jones, vamos lá, nessa luta aí tô lutando com o Sakuraba hein, com o mito Sakuraba né, vamos que vamos, que batalha épica galera, uma luta sensacional até agora, John Jones e Sakuraba, Sakuraba, o rock ball bom do MMA, vamos que vamos, chute alto do John Jones, Sakuraba vai trocando ali com ele, os dois caras extremamente machucados ali velho, aqui é guerra galera, aqui é foot rock, vamos lá, pra quem curte também futebol, assista aí as playlists, transmissões incríveis aqui no foot rock, aqui é tudo ao vivo galera, o canal da competição, aqui um canal que respira competição, como se fosse um esporte realmente, mas é tudo feito ao vivo aqui, a galera pira demais esse canal, muito obrigado a todo mundo pelos acessos, vamos lá, tá uma grande guerra, olha o John Jones, nossa senhora cara, põe pro chão a luta o John Jones, dá um suplei ali no Sakuraba, vai tentando dar Kimura no mestre da Kimura, que que é isso cara, tá difícil, nossa, que, nossa, escapou Sakuraba, ae garoto, vamos lá, escapou Sakuraba no último minuto, na Sakuraba que é uma lenda da Kimura, lutador sensacional, o caçador de Grace Sakuraba, é uma lenda, vamos lá, dois minutos e meio pra acabar o segundo round, que combate galera, Sakuraba enfrentando um adversário muito melhor que ele, mas com muita garra, uma lenda japonesa, vamos lá, olha só que luta, vai encaixando no rosto do americano ali, vai jebeando o Sakuraba, ele põe a cara mesmo, velho, ele põe a cara, aguenta muita porrada o Sakuraba, sempre foi assim a carreira toda, né, teve lutas brutais o Sakuraba, pra quem quiser ver uma luta brutal do Sakuraba, põe aí no Youtube, Sakuraba contra Ricardo Arona, hein, foi uma luta que ele perdeu e ele terminou desfigurado na luta galera, terminou desfigurado, olha, ele tenta ali, Anaconda de novo, não consegue o Sakuraba, essa luta dele contra o Ricardo Arona, realmente ele saiu desfigurado, inacreditável aquela luta, uma luta extremamente violenta, também teve outra luta épica do Sakuraba contra o Kestutis Smirnovas, uma luta pelo evento japonês Dream, assistam essa luta galera, uma luta que é um exemplo de superação, impressionante, e outra luta também que eu gosto muito do Sakuraba contra o Zelg Galesit, um croata galera, é, uma luta incrível também, Sakuraba contra, nossa, encaixou o chute e o Don Jones, olha lá, velho, eu falo que é o Rock Ball, boa japonês, levanta Sakuraba, uma lenda, cara, dormiu um pouquinho ali, tá sentindo Sakuraba, situação difícil do japonês, vamos lá, velho, olha o Don Jones, sente o cheiro de sangue e vem pra cima, Sakuraba na trocação, luta duríssima pro japonês, vão se matando os dois atletas aqui no Fute Rock, Fute Rock o canal mito, sensacional galera, vamos lá, John Jones naquela queda típica da luta olímpica, põe pra baixo o Sakuraba, situação difícil, sai por baixo o Sakuraba, vamos lá Sakuraba, olha lá, vai dando soco ali, vai tirando cena do abril americano, vai Sakuraba, vai Sakuraba, nossa senhora, cara, isso velho, isso é Fute Rock, mano, na superação, Kazushi Sakuraba, o mito do MMA, olha o estado que ele tá galera, totalmente ensanguentado, Sakuraba impressionante, que luta, ele sai por debaixo do americano, na posição da mochilada, e consegue uma vitória impressionante galera, aqui no Fute Rock, o canal da galera, incrível, impressionante mesmo, é uma lenda, espero que a galera tenha gostado dessa luta incrível, sejam bem-vindos todos ao Fute Rock, o canal da galera, transmissões ao vivo toda terça, quinta, sexta e sábado, às 10 horas da noite, luta, MMA, corrida, animes, aqui tem de tudo galera, galera, aqui o couro come, não tem videozinho editado aqui.